Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Tradutou aqui, colocou Cristo, mas aqui se referia a Ele nos dias de sua carne. O apóstolo Paulo estava dizendo aos hebreus, nós acreditamos que foi Paulo. Embora não fosse Paulo, é o que está escrito. A ordem do conteúdo aqui não altera o entendimento. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Para parar isso aqui de novo. Bom, não é um jogo de palavras, é para que o entendimento aflore. Quer dizer, que se eu estou nos princípios elementares, aquelas coisas lá de trás, aquelas coisas primárias, eu não avanço para o que é perfeito. Acendeu? Era o que Paulo estava dizendo aos hebreus. Deixemos-nos os princípios elementares, o leitinho. Deixemos aquelas coisas que ele fez segundo a carne. Foi ao templo, circuncidou, batizou nas áreas. Você sabe esses princípios elementares da doutrina de Cristo? Ele diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito. E o crente não avança, porque está preso. Está correntado. Jesus se batizou. E eu tenho que me batizar também. Doutrinas elementares. E ele continua, Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Leia. Não lançando de novo, ou não fazendo de novo, a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ele diz mais, Era para deixar de fazer tudo isso. A igreja continua fazendo. Você vai para o inferno se não aceitar Jesus. Meu amado, Quem aceitar Jesus, vai para o inferno. Quem não aceitar Jesus, vai para o inferno. Quem se batizar nas águas, vai para o inferno. Quem não se batizar nas águas, vai para o inferno. Quem tomar a santa ceia, vai para o inferno. Quem não tomar a santa ceia, vai para o inferno. Porque inferno quer dizer sepultura. Não existe esta doutrina de fogo eterno. Não existe. Isto era uma linguagem de figura para o Gena. Onde os assassinos, lá em...